Fala galera, beleza? Aqui que tá falando o Nofax, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo da série de Minecraft. E hoje eu vou mostrar um negócio muito interessante pra vocês que, por enquanto eu não vou falar nada. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer. Antes eu quero falar uma coisa. Primeiro eu olho meus cachorros aqui, que eu peguei em um dos últimos episódios, antes do Stronghold. E o que eu quero falar é o seguinte, eu já recebi comentários, eu sei que... Que já saiu o Industrial Craft episódio novo. Desculpa, o Industrial Craft episódio novo não. Os mods atualizados pra versão 1.2.5 do Minecraft, só que eu não atualizei ainda. Eu ainda tô na versão 1.2.3, porque hoje eu tava meio corrido. E se eu decidisse atualizar o Minecraft hoje, eu não ia conseguir gravar o vídeo. Então eu preferi gravar o vídeo hoje. Vou mostrar um negócio pra vocês que eu não sei se vai funcionar na versão nova, mas a primeira coisa que a gente faz quando fizer um vídeo na versão nova, a gente testa. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês que eu comecei a dar uma melhorada aqui na minha vilazinha. Pus umas luminárias, aumentei um pouco a iluminação automática aqui, que eu tô acabando não aconselhando muito não, porque ela demora muito pra acender e pra apagar. Mas é legal de qualquer forma, se quiser ter uma no seu mundo, é bem interessante. Então vamos lá, o que eu vou mostrar pra vocês hoje é... Eu tenho um tópico muito legal aqui, que é água no Nether. É possível? Eu falo pra vocês que é possível. É possível conseguir água no Nether usando o Industrial Craft. Na verdade, pelo Minecraft mesmo, era possível conseguir água no Nether. Só que hoje não é mais, porque eles mudaram o esquema. Na verdade, se você tivesse uma picareta com encantamento, acho que se eu não me engano chama em inglês... É... soft... Soft... Eu vou lembrar, galera. Deixa eu procurar a internet, que rapidinho eu já volto. Então, galera, eu verifiquei aqui. Na verdade, o encantamento que chama da arma é Silk Touch. O Silk Touch, ele é um encantamento que faz você não quebrar os blocos quando você pega. Tipo, se eu não me engano funciona pra bloco de... É... Ai, caramba. Agora eu vou esquecer. Glow Stone, ele não quebra. Você consegue pegar a grama. Na verdade, é o Silk Touch que você consegue pegar a grama pra colocar no... Naquela... No nosso sensor de luz. Summer... Silk Touch. Se for traduzido pro português, é toque de seda. E... O que que ele acontecia? Dava pra pegar gelo com ele antes. E é com o gelo, justamente, que a gente consegue fazer água no Nether. Isso funciona até hoje. Pelo menos na versão 1.2.3 que eu testei. Eu vou testar no 1.2.5 no próximo vídeo. Só pra mostrar pra vocês como funciona. Eu vou pegar um bloco de gelo aqui. E vou fazer uma... Ah, vou pegar dois, mano. Não, não vai adiantar fazer fonte de água infinita no Nether, então... Vou pegar um bloco de gelo aqui só pra mostrar pra vocês. Vamos posicionar ele aqui e... Quebrar ele. Então a gente tem água no Nether. Quer ver como eu vou mostrar pra vocês? Se eu jogar água aqui no Nether, com balde, ela simplesmente queima. Então, o único jeito de conseguir água no Nether... É com o bloco de gelo. Aí vocês vão me perguntar o quê? Mas, meu faxo, como é que você conseguiu o bloco de gelo? Ah, galera. É isso que eu vou explicar. Por isso que a gente precisa do Industrial Craft. Como é que a gente consegue bloco de gelo no Industrial Craft? De uma maneira bem simples. É só pegar neve. Como é que a gente pega neve? Pra pegar neve... É só pegar uma pá... E cavar na neve, quando a neve tá na grama. Aí você consegue bolinhas de neve. E com as bolinhas de neve, você vai colocar no compressor. Eu vou conseguir bloco de gelo. Ah, muito interessante, né, galera? Bloco de gelo com neve. Tem uma outra maneira que a gente consegue neve também. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho uma Water Cell aqui. Chega. Chega. A gente coloca a Water Cell aqui no compressor. E a gente consegue... Hã? Uma bola de neve. É isso aí, galera. Então, é muito simples conseguir... Bola de neve. Então, eu vou fazer bastante gelo aqui. Não precisa a versão virar, que de repente depois não vai funcionar mais pra fazer gelo. Mas que eu acho que é muito difícil. Então, é assim que a gente consegue água no Nether. Que é um negócio muito interessante. Que eu acho que não é todo mundo que sabe. Então, beleza. Mas o que eu preciso de água no Nether agora? Vocês vão me perguntar. Eu quero colocar um motor de combustão. Do Buildcraft. Lá no Nether. Pra eu conseguir fazer um gerador infinito. O gerador... Eu vou pegar esse gerador de alto normal. E colocar lá no Nether. Pra eu conseguir fazer umas... Pra eu conseguir habilitar o Industrialcraft lá também. De repente eu quero fazer uma fábrica no Nether. Quem sabe, né? Ainda não sei se tem alguma coisa interessante pra fazer no Nether, mas... Quem sabe, né? Vamos ver. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o gelo. Eu vou construir os componentes que eu preciso pra fazer meu motorzinho. E quando eu terminar, eu volto aí pra mostrar pra vocês. Fala, galera. Beleza? Beleza de novo, né? Tô de volta aqui. Tô viajando, achando que tô começando o vídeo de novo, né? Mas não. Então, tô aqui no Nether já. Eu já peguei... Opa. Já construí tudo que eu precisava. O que eu vou fazer agora é tirar essa Obsidian aqui, que tá muito feia aqui. Deixa eu explicar um negócio pra vocês, que eu acho que eu nem falei no vídeo. Esse Netherwart aqui, ele só cresce, viu, galera? Quando você tá no Nether, tá? Então, não sei se tá todo mundo que sabe disso aí. Eu tô falando isso que é a primeira vez que eu fiz isso, cara. Eu fiquei um tempão lá querendo... Toda vez eu voltava no Nether achando que ia crescer, mas não tinha crescido. Então, ele só cresce enquanto você tá aqui. Então, beleza. Eu vou aproveitar e hoje eu vou testar a minha picareta. Voltando pro assunto, né? Eu vou testar aquela minha picareta que eu fiz com o encantamento. Ela é 49, que ela ficou com eficiência 4. Vamos ver se ela é rápida mesmo, que eu vou quebrar Obsidian. Vamos lá. É, galera. É rapidinho, né? É, eu acho que tá bom. Deixa eu quebrar esse pedacinho de Obsidian aqui só pra... Opa! Só pra ficar igualzinho, né? Esse portal no meio da minha casa já é estranho, já, mas... Fazer o quê, né? Beleza. Deixa eu vir aqui do outro lado. Quebrar esse aqui rapidinho. Deixa eu pegar mais pedra lá. Não, não quero sair do Nether não. Beleza. Vou pegar as Obsidian aqui. Opa! Só mais um. Vamos lá. Deixa eu guardar esse negócio aqui. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer tem... Uns Ghast enchendo o saco aqui. Então eu peguei meu Orc Flash emboladão. Então eu vou tirar minhas coisas aqui, porque eu não quero morrer com as minhas coisas. Como sempre acontece comigo no Nether. Vocês nunca viram, mas... Eu morri um milhão e trezentos e cinquenta e cinco vezes no Nether. Deixa eu guardar aqui tudo aqui. Eu não vou precisar por enquanto. Então eu não perdi nada à toa, né? Já peguei uns tubos aqui. Não, isso aqui não tem... Não, picareta diamante. Muito, muito importante. Balde. Não, Flash não tem como guardar, né? Essas tochas não vou usar agora. Carvão. Madeira. Ascadinha não vou usar agora. Ah, beleza. Vamos usar essas seis madeiras aqui. Deixa eu fazer uma... Uma trapdoor aqui. Eu já vou abrir esse buraco aqui. Vou abrir aqui. Vamos ver onde é que cabe a escadinha. Escadinha aqui. Seis, quatro. Faltou uma. Putz, galera. Uma escadinha. Deixa eu fazer aqui. Nossa, olha lá. O meu amigo Ghast ali. Beleza, eu coloquei ali. Vou guardar essa aqui aqui. Vamos subir lá pra... Enfrentar o nosso amigo Ghast. Safadão. Hahaha. Te peguei. Rapaz. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar o negócio aqui. Por enquanto, eu só vou colocar isso, viu, galera? Porque eu vou aumentar a minha construção no neve. Por enquanto, eu só vou deixar uma porta aqui pra me matar os Ghasts. Pra eu não morrer à toa. Preciso de uma decorada nesse negócio aqui. Apesar que ficou legal essa casa aqui no meio do nada, cara. Quem viu o meu primeiro episódio... Primeiro episódio que eu vim pro Nether, eu vi onde é que eu saí, né? E como que tá agora, já foi uma evolução. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou quebrar um pedaço dessa casa. Eu não queria quebrar a casa. Acho que eu vou quebrar por fora aqui. Vocês são amigos? São amigos. Vocês querem me matar? Não, você vai nadar, galera. Uh, quase que eu que vou nadar. Beleza. Vou fazer aqui por fora, por enquanto. Vamos ver como é que eu vou fazer isso. Tomar cuidado com os Ghasts. Tô parecendo que você come bloco nesse lugar aqui. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se vocês quiserem, eu vou instalar as versões... Novas do... Do Industrial Craft, assim por diante. Se vocês quiserem que eu faça o tutorial, mandem comentários aí. Que até o próximo vídeo eu leio. Aí, quem sabe eu já faço o tutorial. Pra vocês da instalação desses... Modos atualizados. Então, fica o critério de vocês aí. Se vocês quiserem, é só dá um... Só manda um comentário aí. Que se tiver um comentário, eu já faço já. Já quebro o galho pra vocês. Eu nem sei como é que eu vou gravar ele, mas... Eu dou meus pulos aqui. Porque eu não... O único programa que eu tenho é o Fraps, né? Deixa eu aumentar a plataforma aqui. Ó. Ih, tá me empurrando. Beleza, galera. Eu vou aumentar a plataforma aqui. O que eu vou fazer é o seguinte. Aumentar essa plataforma até aqui. Vou fazer o negócio lá embaixo também. Saiu o negócio aqui de baixo pra procurar a água. E quando eu tiver mais evoluído aqui, eu volto. Galera, tô de volta aí. Que eu aumentei minha casa. Deu um pouquinho de trabalho aqui. Mais ou menos. Já deixei preparada aqui a... A saída da minha bomba aqui. Uma vai buscar água. E a outra vai buscar lava lá embaixo. Então eu vou posicionar as bombas agora. Deixei aqui duas bombas preparadas já. Que é só posicionar. Então vamos lá. Vamos pôr uma aqui. E uma. Podemos quebrar esse bloquinho aqui. Esse bloquinho aqui. Agora a gente tem que pegar o motor. Dar um jeito de pôr o motor nessas bombas aqui. Vamos dar uma olhada e ver se tá descendo. Beleza, tá descendo. Esse aqui vai chegar na água e vai parar. E o outro vai lá pra baixo. Depois vou proteger aqui pra eu não cair, né? Porque esse negócio aqui não segura nada. Então era perigoso eu cair. Mas eu não pensei em deixar a piscininha pra mim ali. Uma piscininha engraçada com fundo de vidro. Deixei um vidro aqui pra gente ver também a lava. Acho que vai dar pra ver quando esse negócio chegar lá embaixo. Deixa eu dar uma olhada. Vou descer aqui. Já me perdi já. Aqui a gente consegue ver também. Ah, ele tá aqui. Ainda vai demorar um pouquinho. Enquanto isso a gente pensa como é que vai... A gente não. Eu penso como é que eu vou fazer aqui. Pra puxar a água. Nossa, minha plantação tá ficando cheia de netherhack... É, netherwark. Pra eu conseguir ligar a bomba. Pra tubulação, num... Coisa... Pensar. E ligar tanto a lava como... Como a água na... No meu motor. A combustão. Acho que o tubo de água eu vou colocar aqui. Esse aqui aqui já tá... Mais ou menos ok, né? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui vai ficar aqui. Um, dois, três. Deixa eu pegar também... Eu trouxe o motor aqui, ó. Um motor carvão. Que eu vou usar pra estartar o motor da água aqui. Deixa eu pegar um tubo. Beleza. Tubo aqui. Vou posicionar o nosso motor. Colocar um carvão. E pegar uma alavanca pra ligar. Beleza. Esse aqui vai puxar a água pra gente, já. Essa é uma das coisas. Essa outra é a lava. Onde é que eu posso pôr a lava? Acho que eu vou pôr o da lava aqui mesmo. Fica um negócio simétrico. Então vou pôr aqui. Nossa, podia até fazer mais um, né? Acho que eu tenho vídeo aqui. Vou fazer mais um de cada. Fica bonitinho. Beleza. Um aqui. Um aqui. Beleza, galera. Vamos ver aqui. Vou precisar de mais um tubo. Pra ligar na lava aqui. Beleza. O que a gente pode fazer agora? Precisa fazer uma ligação pro nosso motor. O nosso motor a combustão. Que eu acho que eu vou ligar ele pelo meio aqui. Então vou fazer o seguinte. Nossa, a água ficou transparente aqui. Tão azulzinha lá onde... Lá no mundo de fora. Aqui ela fica transparente. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou buscar mais uns tubos lá que eu não tenho. Esperar o meu tubo chegar na lava lá. E quando tiver tudo certo, eu volto aí de novo. Beleza, galera. Eu voltei aqui. Porque eu peguei tudo que eu precisava. Já dei um... Meu motor chegou lá no fundo. Minha bomba chegou lá no fundo. Eu já dei um start inicial nela aqui. Pra ela pegar a lava. O que a gente vai precisar fazer o seguinte agora? Esse motor já parou de funcionar. Posso quebrar ele. Esse aqui, beleza. Vou precisar posicionar. Opa. Meus tubos de... De condução, né? Vou precisar um tubo aqui. Um tubo aqui. Opa. Tubo de ouro aqui. Tubo de madeira aqui. Tubo de madeira pra pegar o tubo de ouro. Porque ele tem... Consegue ultrapassar. Levar mais energia. E agora eu divido em dois. Dois tubos de pedra, normal. Beleza. Vou posicionar meu motor aqui. Tranquilo. Vou posicionar meu tubo de água aqui. Não mostrei. Tem que ser por aqui. Aqui. Aqui, aqui. O da lava foi. Opa. E agora dá água. Beleza. Agora tá tudo alimentando o nosso motorzinho. O que falta aqui? O que falta aqui? Dá uma bomba. Um motor... Pra... Pra cá. Um motor pra cá. Mas que trambolho. Mas tranquilo. Vai funcionar. Ficou muito feio isso aqui. Mas o importante é que ele vai funcionar. Então... Vou fazer o seguinte. Vou botar ele aqui. Aqui também vai ficar menos pior. Esse aqui vai ficar aqui. Esse aqui vai ficar aqui. Então eu preciso por uma alavanca. Aqui que eu acho que vai fazer ele funcionar. Beleza. Uma alavanca aqui. Uma alavanca aqui pra isso que funcionar. Tranquilo. Agora a gente vai encher nosso motorzinho. Motorzinho a combustão. Que ele também pode usar lava como motor. Só que é o pior combustível que tem. Mas como aqui no Nether o que não falta é lava. Eu acho que é o suficiente aqui. Acho que agora ele está suficientemente cheio. Eu posso dar start nele. Que ele vai começar a gerar energia pras bombas. Isso aqui vai ficar... Ih... 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 Não gostei. Ele não tem energia suficiente pra ele gerar pras bombas. Eu não acredito nisso. Esse motorzinho não consegue gerar energia pras bombas. Porque ele está com lava. Ah, é mentira isso. Galera, eu vou precisar fazer dois motores. Não acredito. Não acredito. O que isso está acontecendo? Ai, 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 ai. Buildcraft, 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 se você me mata de vergonha no vídeo. Então, galera, eu vou lá fazer um outro motor e já volto aí. Beleza, galera. Voltei aqui. Estou fazendo um outro teste aqui. Eu acho que agora vai funcionar. Eu, na verdade, eliminei o tanque de água. Que não vai ter necessidade, na verdade. Eu só fiz mais um motor aqui. E agora estou enchendo os dois com lava. E eu vou ligar aqui a bomba d'água. Que eu acho que agora sim vai funcionar. Pegando esses dois motores com água. E manter assim. Assim, espera, né. Deixa eu usar isso aqui por um tubo de ouro. Que eu acho que vai melhorar a vazão ali. Não. Pode ser que eu vou funcionar ali mesmo. Agora melhorar a vazão. Vamos ver. É, acho que agora está tudo funcionando bem. Só que vocês já viram que o motor com lava não presta. Como eu sou ruim. Não, na verdade o motor com lava não é muito efetivo, né, galera. Não é muito legal. Então, não aconselho muito. E agora o que a gente vai precisar fazer. É um gerador. Vou pegar aquele meu gerador, na verdade. Gerador já normal. E colocar aqui na lava. Para vocês verem que ele. Ele funciona como buildcraft. Então, vamos lá. Vamos precisar fazer também um batbox. Outra ali. Nofaxo contra as portas. Dois a zero para as portas. Beleza. Não sei porque eu estou descendo. Vou precisar fazer um batbox também. Vou fazer um batbox. Eu preciso de três baterias descarregadas. Então, vou fazer o quê? Volta aqui tudo. Vou descarregar essas baterias no meu... MFE. Opa, é aqui. Beleza. Terminei aqui. Vamos lá pegar. Eu preciso pegar aquela minha ferramentinha... Bala. Consegue remover equipamentos sem estragar. Essa aqui. A gente precisa estar no modo... Enable. Isso. Vamos remover o meu... Gerador gelo-termal sem problemas. Vamos lá. Um, dois, três e... Puff. Beleza, galera. Esse tubo aqui eu acho que eu vou ter que deixar por enquanto. A verdade é que eu tenho um outro batbox. Eu tenho um batbox ali atrás. Que eu acho que eu vou ter que tirar. Vou ter que ir arrumar outro jeito de carregar ele. Mas eu já sei como é que eu vou fazer. Vou puxar um fio aqui. Eu não vou fazer isso em vídeo, né? Só vou fazer o seguinte. Deixa eu carregar esse negócio aqui de novo. E eu vou remover também o meu gerador. Que eu não vou mais precisar deles agora. Que eu tenho um gerador elétrico lá. Então eu posso remover. Deixa eu carregar de novo isso aqui, né? Tu, tu, tu. Nossa. Tá certo agora? Nossa, eu preciso pegar minha... Pera aí, pera aí, galera. Eu vou arrumar esses negócios aqui. Eu já volto aí. Beleza, galera. Voltei aqui. Consertei a meleca que eu tinha feito aqui, ó. Aqui tá o meu batbox. Esse batbox é lá da minha... Minha fornalha elétrica. Tem aqui. É aquele batbox. Vamos fazer um outro batbox aqui. Mas a batbox, vamos ver se eu ainda lembro, né? Eu acho que é muito simples. O fio de copo que eu tenho aqui. Beleza, eu tenho um batbox. E vamos lá para o nether novamente. Vamos lá para o nether novamente. Então eu vou precisar aqui. Acho que eu vou posicionar aqui mesmo. Esse é o meu gerador. Beleza. Conectado. E posicionarei o batbox. Logo do lado. Então, tá aqui. Ele já tá enchendo o meu batbox. E é isso, galera. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu tenho aqui um gerador no nether. Com carga infinita, praticamente. Porque eu não vou precisar mais mexer nele. Porque eu tenho a lava aqui. Chegando. As minhas bombas. Que vão estar trabalhando infinita aqui. Tanto com água, como com lava. Buscando lava lá embaixo. E o batbox com energia. Que eu vou poder energizar qualquer coisa que eu quiser. Aqui no meu nether. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe. É só clicar em gostei aí. Na parte de baixo do seu vídeo. Se você gostou mais ainda. Pode favoritar esse vídeo. Que vai me ajudar bastante na divulgação. E se você não é inscrito no canal ainda. Se inscreva. Que eu trago bastante. Vídeos de Minecraft. E com os mods Industrial Craft e Build Craft instalado. No próximo episódio. Eu já vou acertar o... A versão do Minecraft. Para a versão mais nova. Junto com esses mods. É isso galera. Tem uma outra coisa também que eu queria falar para vocês. Eu estou com o Twitter agora. Se vocês quiserem me... Me sigam no Twitter lá. Que eu vou botar as novidades do canal. Lá no Twitter. Sempre que vocês quiserem. É isso aí galera. Eu vou nessa agora. Está tarde para caramba aqui. Eu tenho que dormir. Porque eu vou trabalhar amanhã. Um abraço para todo mundo que me acompanha até agora. Fui. Oh galera. Sei que eu acabei o vídeo. Mas eu voltei rapidinho. Que eu esqueci de mostrar um negócio para vocês interessante. Nossa. Acabei de ser assassinado duas vezes pelos pigmails aqui. Meu inventário está uma bagunça. Mas vamos lá. Coisa rápida. O que você pode também fazer com esse negócio aqui é uma. Eu posso pegar lava. Que é muito interessante para a gente como balde. Não precisa mais descer. E também... Não. Achei que poderia. Mas não posso encher células de lava. Mas eu posso usar como pegar balde. Então já é o suficiente para mim. Então é isso galera. Agora eu vou mesmo. Fui.